Música Nosso destino hoje em Bonito é a Fazenda São Geraldo, a guardiã de um rio incrível. Música Mas para essa aventura nós vamos precisar de equipamentos especiais. Dessa vez eu vou mergulhar com a Full Face, uma máscara um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver porque ela preenche o rosto completamente. E diferente da outra máscara, ao invés de eu colocar o snorkel na boca e ter que ficar respirando pela boca, aqui eu posso respirar naturalmente pelo nariz e aí fazer um mergulho mais tranquilo, mais confortável. Essa trilha vai me levar até a nascente do rio Sucuri e lá vão ser mais cerca de 2 quilômetros de flutuação, conhecendo toda a extensão desse afluente. No caminho até a nascente a gente se deparou com essa figueira mata-pau. Assim como a Sucuri, ela abraça a outra árvore e vai sufocando até matar a hospedeira. Você vai ver que as conchinhas são inteiras, desse tamanho, são minúsculas. Com a luz do sol entrando, vai bater lá embaixo nessa conchinha, porque ela está branca por conta do calcário. A luz do sol vai refletir, dá o efeito azul aonde tem a profundidade. E aí E aí E aí E aí O efeito é provocante. O efeito é provocado pela força da água que brota do lençol freático. O fundo do rio é formado por um enorme jardim submerso. São tantos tipos de plantas que o cenário muda a todo instante. A minha sensação é a de estar nadando em um aquário. Os peixes se aproximam de mim com frequência, como que me vigiassem em sua morada. São muitos e grandes. O que tem mais em abundante na região é a piraputana. Peixe basicamente símbolo da região de Bonito. Junto com ele, corimbatá e dourado. São os peixes maiores no rio Sucuri. Enquanto eu gravo embaixo da água, Olinto vai no barco para mostrar o que acontece longe da nossa vista. E vez por outra acontecem umas coisas bem inusitadas. Eu estava descendo o trajeto do rio Sucuri com um grupo. Eu estava na posição de segurança, que era de costa. Estava eu e outro monitor, um barqueiro. Enquanto eu estava descendo, a antra veio por trás. Eu não vi e eu creio que ela também não me viu. E ela trompou em mim. Deu uma cabeçada, foi sem querer, obviamente, né? Chegou a levantar e eu para cima. Isso foi inusitado comigo. Mas no último dia 28, um outro colega guia conseguiu registrar uma filmagem de uma Sucuri comendo um porco do mato dentro do rio Sucuri ali. Outra coisa muito legal daqui é que nem precisa saber nadar. É só relaxar e deixar a correnteza nos levar. E não bastasse os 1.800 metros de flutuação, no final a gente ainda foi recepcionado por esse cardume de Ipiraputanga. Na aventura de hoje, nossa equipe flutuou por quase 2 quilômetros no rio Sucuri. Uma água tão cristalina e com tanta vida, que a sensação foi a de estar num aquário. Se você quiser rever esse ou outro episódio da Expedição Bonito e Pantanal, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar nossas plataformas digitais. E fica ligado que quinta-feira que vem a aventura é numa trilha de cachoeiras. Eu vou para a Estância Mimosa. Repórter Aventura. Oferecimento. Potiguar Laboratório Ótico. Óculos Rápido. E preço de fábrica. Moto Norte. Peças, serviços. Sua pesquisa acaba aqui. Não dê chance a ladrão. SOS Rastreamento é a solução. Tchau, tchau.